A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária em desfavol de suspeito de ter cometido o crime de homicídio do Sr. Clodomir Cabral Souza desaparecendo dia 26 de maio do corrente ano. Na oportunidade foi feita a busca e apreensão na residência do suspeito e encontrado uma arma de fogo. Ele foi autuado, está sendo autuado pelo crime de porte legal de arma de fogo. No dia do desaparecimento do Sr. Clodomir, ele se deslocou para o pasto e para verificar algumas roças que tinha e ele não retornou no final do dia, deixando sua família toda desesperada. Ressalto-se também que o Sr. Clodomir recebeu R$ 25 mil por ser presidente da associação de moradores. Esse valor está bloqueado até que nós possamos concluir essas investigações. Ainda assim, no dia do desaparecimento, as autoridades mobilizaram cães, farejadores, equipes de busca do corpo de bombeiro e nada foi encontrado. Certo que no fim do mês passado, nós conseguimos identificar três testemunhas que informaram que viram o Sr. Clodomir muito nervoso e ouviram do Sr. Clodomir dizer que esse suspeito teria dito que ele daria um fim, que nem os ossos seriam encontrados. Após isso, o suspeito passou vários dias longe do povoado e não ajudou nas buscas, mesmo sendo um morador daquele povoado e parente por afinidade do Sr. Clodomir. As investigações continuam e para que a gente consiga identificar claramente a autoria e a materialidade desse delito.